Bom dia, irmãos queridos, neste sábado dia 25 de junho, festa do Imaculado Coração de Maria. Vamos acompanhar juntos os nossos 150 crismandos que hoje vão receber o sacramento da crisma pelas mãos de Dom Cícero, o novo bispo da nossa região episcopal, que foi reitor do seminário do Padre Júlio, do Padre Paulinho, que ama tanto a missão Belém. Vamos acompanhar com a nossa oração estes 150 irmãos que vão receber o Espírito Santo hoje de maneira muito forte, muito especial. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos neste sábado do Imaculado Coração de Maria, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Não é um acaso que a festa do Coração de Maria se encontre perto da festa do Coração de Jesus. Nesta terra, estes dois corações sempre bateram em uníssono, como um só coração, e no céu não é diferente. Tudo isso é muito humano, muito natural, como relata o trecho do Evangelho que hoje meditamos. Não foi fácil para Maria ser a mãe do Salvador, participar dos seus sofrimentos e da sua salvação, como verdadeira mãe. Lembremos sempre que Maria não acabou de dar à luz Jesus, porque o seu corpo, que somos nós, está nascendo agora. Portanto, Maria está te gerando. A vida é uma eterna Belém no colo de Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, caminharam o dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes reconhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino, ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse, Filho, por que existe assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu, por que me procurá-veis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, muitas coisas poderíamos falar sobre esta maravilhosa festa do Imaculado Coração de Maria que continua adiante do Sagrado Coração de Jesus. Mas vamos nos concentrar neste Evangelho tão simples, tão claro e concreto que parece um fato da nossa vida cotidiana. A primeira coisa que aparece clara escutando este Evangelho é que Maria, apesar de não ter em si mesma a sombra de pecado, passou por todas as consequências humanas do pecado. A escuridão, o medo, a angústia, a incompreensão. Até com Jesus isso aconteceu. A própria Maria confessa a sua angústia, a sua incompreensão. Isso não diminui sua grandeza, mas faz com que ela se aproxime imensamente de nós. Maria bem conhece o que é um coração angustiado. O que é nosso coração quando está angustiado? Ela passou por todos os sofrimentos possíveis. Passou pelo desprezo daqueles que mais deviam acolher Jesus, os chefes dos judeus. Passou pela perseguição de Herodes. Passou pela morte do seu esposo. Passou pela tortura do seu filho. O que mais poderia sofrer esse coração? Quando você sofre, saiba que Maria está ao teu lado e sofre junto com você. Você nunca estará só, mesmo que a causa do sofrimento seja o teu próprio pecado. O que lemos hoje no Evangelho mostra como foi humana a vida de Maria. Anjo Nenhum apareceu para tranquilizá-la e dizer-lhe que seu filho estava bem, no meio dos doutores do templo. Anjo Nenhum tirou a angústia dela. Três dias são longos. Com coração na garganta, voltou para trás e procurou em Jerusalém inteira, junto com seu esposo. Procurou este menino misteriosamente desaparecido. Tantas vezes tinha conseguido salvá-lo desde seu nascimento, na fuga para o Egito, por exemplo, mas agora, uma desatenção, uma imprudência, Jesus não estava mais com ela. Só uma mãe sabe o que isso significa. Claro que Jesus queria prepará-la para a sua missão, mas como foi difícil para Maria entender. Nós também devemos compreender que às vezes custa seguir o plano de Deus. Às vezes parece que tudo some, que não se enxerga mais nada, que perdemos o norte. Às vezes a angústia toca o nosso coração, mesmo quando estamos no caminho de Deus. Maria conhece tudo isso e se encontra ao nosso lado em cada momento. Ninguém duvide com uma intercessora tão poderosa e uma mãe tão humana que passou por tudo o que nós passamos. O coração de Maria é um coração humano, autenticamente humano, igual ao nosso. Maria não é um anjo e nem uma deusa, mas uma querida mãe, em cujo colo podemos deitar sempre a nossa cabeça e encontrar consolo. Vocês lembram o que Maria fala ao Anjego, angustiado pelo perigo de morte do seu querido tio e pelo desprezo de todo mundo que não queria acreditar nele? Meu filho, não é nada o que te assuste e te angustia, que não se perturbe o seu rosto nem seu coração. Não temas esta doença e nenhuma outra, não fique aflito. Não estou eu aqui, que tenho a honra e a alegria de ser a sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Imagine como ficou o coração de Juan Diego quando escutou estas palavras. É isso mesmo que Maria fala, com o coração na mão, a cada um de nós, angustiado. Realmente, irmãos, Maria é o colo de Deus para cada um de nós. Maria bem conhece nossas dúvidas, nossas mágoas, nossos pecados, nossas fraquezas. Maria é o cuidado materno de Deus para cada um de nós. Feliz quem sabe e acolhe isso com amor. Maria gerou Jesus dois mil anos atrás, mas não terminou de gerá-lo. Jesus é somente a cabeça do seu próprio corpo, a igreja. Hoje, Maria continua gerando o corpo de Cristo que somos nós. É você que está saindo do ventre de Maria. Não existe ninguém mais filho de Maria do que você. Cada um de nós pode viver isso. Hoje, em especial, os 150 irmãos que receberão a Crisma. São irmãos que se prepararam intensamente nestes meses de restauração dentro das nossas casas, como explicamos ontem. Outros se prepararam nos grupos de evangelização. hoje eles vão dar uma grande alegria ao coração de Maria e ao mesmo tempo poderão sentir este coração de mãe bater dentro deles. Aconselhamos todos hoje a viver um momento de intimidade com Maria através da oração do terço, orado lentamente, com muito amor, procurando a intimidade com a nossa querida mãe. Podemos também retomar a apostila de Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos agora, irmãos, ouvir novamente a palavra que Deus nos doa hoje para viver com profundidade este dia especial. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam o dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes reconhecidos. Mas como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse, Filho, por que existe assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu, Por que me procurá-veis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Vamos dedicar um minuto para notar as coisas que mais tocam o nosso coração. o nosso coração. O nosso coração é o nosso coração. Amém. Amém. Estamos prontos nesse momento para escolher o propósito que nos acompanhará e guiará esse dia. Amém. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Não estou eu aqui que sou sua mãe. Paz e alegria a todos. Somos filhos de Maria. Paz e alegria a todos. Em cada passo, em cada prece. No menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar. Mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar. Mãe, vem comigo sempre estar. Sou dono teu, ó mãe. Sou dono teu, Maria. Sou dono teu, guarda no céu o meu lugar. Em cada passo, em cada prece. Em cada passo, em cada prece. No menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu silêncio. Mãe, vem comigo sempre estar. Sou dono teu, ó mãe. Sou dono teu, Maria. Sou dono teu, guarda no céu o meu lugar. Sou dono teu, ó mãe. Sou dono teu, Maria. Sou dono teu, guarda no céu o meu lugar. Sou dono teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó mãe, minha rainha. E o teu filho, ó minha. E o teu filho, ó meu rei. Essa vida não será mais minha. Um livre escravo teu serei. Tu serás, ó mãe, minha rainha. E o teu filho, ó meu rei. Essa vida não será mais minha. Um livre escravo teu serei. Uh, 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 uh. Um, uh, um, uh. Um, uh, uh. Um, uh, uh, um. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar, sou todo teu, minha Mãe, sou todo teu. Sou todo teu, minha Mãe, sou todo teu, minha Mãe.